Sejam todos muito bem-vindos de volta, o Watchtube está na área, Open 2020 começou e a gente acabou de ter o primeiro anúncio. Eu sou Thiago Moura, é Beto França, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a prova, quais são as melhores estratégias e o que você deveria fazer como preparação, aquecimento para desempenhar bem esse 20.1. Primeiro, adorei a prova, uma prova simples, uma prova que vai trabalhar resistência, ritmo, a gente tem 15 minutos como time cap para executar 10 rounds de 8 ground overhead e 10 burpees, facing burpees, ok? Então vamos trabalhar primeiro pensando em ritmo, essa é uma prova de ritmo. Você não pode acelerar demais no começo da prova, porque senão você vai perder a capacidade de continuar se movimentando. A carga é relativamente leve, não é isso? Isso. A carga são 95 libras para os homens e 65 para as meninas, então trazendo para peso brasileiro de 43 e 29, tá? Então a ideia do route overhead aí vai ser fadigar literalmente os ombros e fazer vocês diminuírem o níquido. Então a dica principal é, tentem já desde o princípio usar o Clean & Jump. Mesmo tendo um snatch muito bom, tentem usar o Clean & Jump, porque a carga vai ser muito mais leve relacionando o Clean & Jump do que o snatch, tá? Então uma hora vai pensar, mesmo você tendo um snatch muito bom. Então o Clean & Jump para fazer a movimentação do ground overhead. E o Bump, galera? O segredo é tentar manter o hit, é manter o pace. O Bump não se quebra, tá? Então tenta manter o pace mais lento e constante. Essa é a brincadeira do jogo, tá? Com relação ao aquecimento, a gente tem que dar uma atenção muito grande a região de ombros, principalmente, em quadril e lombar. Eu quero que vocês entendam que isso é uma movimentação muito parecida em jogar o tronco para frente e para baixo, tanto no ground overhead quanto no Bump. Então eu preciso dessa região lombar e ombros bem mobilizados, ativados e aquecidos. A gente vai fazer um vídeo amanhã para vocês terem uma noção exata do que a gente precisa, mas lembrem-se, mobilizar, ativar, aquecer, certo? Nessa ordem. Primeiro você solta a articulação, depois você ativa as musculaturas em volta dela para deixar estável e depois você faz o aquecimento específico, tá? Ritmo de treino. Everton, se a gente quer de 15 minutos, você acredita que seria mais ou menos quanto para cada round, para você terminar, possivelmente, dentro do cap, pelo menos 1 minuto e meio por round. A ideia é a gente tentar manter esse face, se acelerar, se passar desse 1 minuto e meio, vai faltar tempo, tá? Então, mais uma vez, tentem manter um vítimo muito constante. Uma dica boa para vocês usarem como aquecimento é executar não por round completo, mas algumas repetições das duas movimentações, se possível junto, tá? Então, uma dica muito legal para vocês é primeiro começar com a barra vazia, tentando trabalhar um vítimo e trabalhar principalmente a respiração, focar na respiração, certo? E depois já partir para a carga do óleo para fazer ainda algumas repetições com essa carga. Então, três repetições de cada por aí e a gente tentando fazer sempre na sequência, o ground overhead e o burn. Peguem essas três repetições de cada um e tentem usar como um parâmetro tempo. Isso vai ser muito importante para vocês saberem o quanto vocês vão conseguir manter do início ao final. E galera, não se iludam, depois do quinto, sexto round, o cansaço vai bater. Mas é aí onde entra o mental e é aí onde você vai testar realmente seu condicionamento em continuar num vítimo parecido, certo? Mesmo cansado. Fiquem atentos que a gente ainda vai ter mais informações sobre isso. Melhor como aquecer, depois como se recuperar disso. Fiquem ligados aí que o canal vai estar ajudando vocês nesse sentido. muito obrigado por hoje. Excelente Open para todo mundo. Grande abraço. Muito obrigado, Everton. Valeu, galera. Boa Open. 2020 começou. Vambora!